Olá pessoal que acompanha meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês 15 espécies, variedades de suculenta do gênero das equeverias. Bom, para começar o vídeo com chave de ouro, eu tenho aqui uma lindíssima bacia de equeverias black princess. Já deixando um adendro, pessoal, eu não faço nenhum tipo de processo para coloração, tá? Elas têm a coloração natural dela mesmo. Aqui elas estão com duas hastes florais. Eu deixei porque eu nunca tinha visto a haste floral dela, né? Só por foto na internet mesmo. Ok? Então vamos adiante. Aqui a gente tem uma dust rose, né? Equeveria dust rose. A próxima, também como haste floral, é a equeveria tinta. Só vai atrapalhar um pouco, pessoal. Mas é porque é o único horário e o lugar que eu tenho tempo para gravar. Aí a próxima é a equeveria aval. Notem que ela tem uns detalhes mínimos nas folhas. Muito, muito linda essa é essa equeveria. Só que demora bastante para se desenvolver. A próxima é a equeveria green rose. Toda envermelhada, as pontinhas das folhas. Todas essas plantas são plantas matrizes, pessoal, da minha coleção. Aqui temos a equeveria cetosa, já com alguns filhotes, né? A próxima equeveria é a gilva. Muito linda também essa. Aqui a gente tem a pint freeze. Ela tá um pouco judiada porque tá chovendo muito aqui na minha região. Aí acaba tendo ataque de bactérias mesmo. Aí aqui, essa um pouquinho menor, porque ela demora mais para desenvolver, a equeveria crispate beauty. Essa aqui demora muito para se desenvolver. Aí ao lado a gente tem a equeveria brisa. Essa desenvolve bem até. Aqui, uma que desenvolve muito é a equeveria prolífica. Ela enche de filhotinhos rapidamente. Aqui com essa belíssima equeveria ronione São Carlos. Aqui ao lado uma equeveria cali. Também com uma haste floral. E as duas últimas para finalizar a gente vamos ter também a equeveria pulvinata red. Essa aqui eu não tenho muita sorte no desenvolvimento dela. Ela sempre fica assim, meio feinha, emperreada. E para fechar com chave de ouro, equeveria dionisius. E esse foi o vídeo de hoje. Logo mais trarei a segunda parte da identificação de suculentas e de outros gêneros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço e até o próximo vídeo.